Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e neste vídeo eu quero explicar como fazer depósito na sua conta da Nômade. Você que quer converter real para dólar na Nômade, como que você vai fazer? Primeiro passo é você fazer um PIX, uma transferência para a sua conta da Nômade no Brasil, no caso em reais, e depois quando estiver lá em reais, faz um PIX lá, pega os dados bancários da sua conta e como que você vai pegar esses dados. E aqui na página inicial do aplicativo, você vai clicar aqui no bonequinho do perfil, aí vai abrir essa página aqui, você vai ver aqui, dados bancários, clica aqui em dados bancários para depositar reais na Nômade. Você vai clicar aqui e vai pegar os dados bancários da Nômade, você vai pegar esses dados bancários e vai fazer um PIX usando esses dados bancários aqui. Você vai pegar o dinheiro aí do seu banco aqui no Brasil e vai fazer um PIX para esses dados bancários aqui, da sua conta da Nômade. Beleza, fez isso? O real chegou? Os reais chegaram aqui na conta da Nômade? Como que você vai fazer para converter em dólar? Deixa eu estar voltando aqui e voltei aqui para a página inicial do aplicativo, vou selecionar adicionar dinheiro, né? Se for para movimentar a conta, na conta corrente, se for para investir, na conta investimento. No meu caso aqui, eu vou investir, vou marcar aqui, investir, né? IOF mais baixo, exclusivo para investir. Tem R$500 aqui, aí eu vou selecionar aqui, continuar. Está aqui já o valor, vai dar R$95. Se eu quiser, por exemplo, R$100, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse ícone e vou digitar aqui R$100. Agora no meu aqui não vai dar porque o meu saldo aqui é inferior. Ó, logicamente não vai ter conta. Se eu quiser R$100 redondo, eu venho aqui e digito, mas como meu saldo não dá, é insuficiente. Aí eu vou deixar em reais mesmo, R$500. Continuar, aí deu R$95 lá, né? Confirmar a operação. Como informa aqui, ó, você receberá seu dinheiro em até 6 horas. Isso aí pode ser bem antes disso. Então, só fazer isso que você coloca dólares na sua conta da Nomad. Converte reais para dólares aqui na Nomad. Para finalizar, clica aqui nesse X e só aguardar o dinheiro cair na conta, em dólar. Então é isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo. Eu espero que este vídeo tenha ajudado, se ajudou, deixe um gostei. Isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um abraço e até mais. Fui.